Olá, Enquadrando o Tradutor é um programa de entrevistas após graduação em estudos da tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Cada edição do programa conta com a presença de um tradutor ou de um estudioso da tradução. E nosso convidado de hoje é Daniel Dago. Daniel Dago nasceu em São Paulo em 1987. É graduado em tradução pela Universidade 9 de Julho. É tradutor do holandês especializado nos clássicos. Dago também é colunista do Jornal Plural, onde escreve sobre entrevistas sobre novidades literárias. Ministra em cursos de Língua e Literatura Holandesa e já estudou mais de 20 línguas. Daniel Dago traduziu para o português diversos textos de autores holandeses, entre eles Uma Confissão Póstuma, de Marcelo Zemantes, e Sobre Pessoas Velhas e Coisas que Passam, de Louis Coupirans, ambos pela editora Zuck. Mais recente, Max Ravelar de Multatuli, pela editora Aine. Traduziu ainda a Coletânea de Contos Holandeses, reúne 18 dos principais escritores do cânone literário da Holanda, pela editora Zuck, e em coautoria com Rubens Tinali, traduziu, desde a holandesa do século XIX à atualidade, a editora Demônio Negro. Entre muitas outras traduções no préu, diversas editoras. Obrigado, Daniel, por estar aqui. É um prazer ter você em nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Daniel, como você explicaria para o público leigo a diferença entre neerlandês e holandês, tendo em vista que temos pouco contato com essa língua no Brasil, e como você estudou e aprendeu esse idioma? Bom, basicamente, neerlandês e holandês é a mesma coisa. Em Portugal, fala-se Neerlândia. Eles falam também em País Baixo, mas eles falam Neerlândia, e esse termo neerlandês vem vem mais de Portugal. Aqui em Brasília a gente também tem livros que usam essa nomenclatura, mas eu não gosto, eu prefiro usar a nomenclatura holandês, mas o meu dicionário, eu separei para mostrar para vocês, o meu dicionário está detonado, está acabado, o meu dicionário de holandês, é um dicionário de Portugal, e ele é neerlandês, ele está escrito neerlandês. Uma vez, só que aqui ninguém conhece, essa nomenclatura neerlandês, ninguém conhece. A língua é a mesma, é exatamente a mesma coisa. Uma vez teve uma palestra de um escritor holandês na USP, e quem divulgou a palestra fez os panfletos como um escritor neerlandês, e não foi ninguém na minha palestra, ninguém. Eu acho que é por causa dessa nomenclatura neerlandês, ninguém conhece no Brasil, ninguém conhece, todo mundo fala holandês aqui, inclusive eu tenho as redes sociais chamadas literatura holandesa, e eu escolhi holandesa, não neerlandesa, porque se eu falar neerlandês, neerlandesa, ninguém vai saber. E como eu aprendi a língua, bom, é uma história meio longuinha, mas vou resumir. Meu pai é argentino, minha mãe é brasileira, e eu sou brasileiro, mas eu cresci desde pequeno com muitas línguas. Em casa se falava espanhol, italiano, inglês, e lá na adolescência comecei a estudar alemão, com 15 anos, e aí depois comecei a estudar muitas línguas. Eu, naquela época, também descobri um poliglota chamado Carlos Freire, ele morreu ano passado, era a maior poliglota do Brasil, e eu comecei a trocar muitas cartas com o Carlos Freire, ele tinha 75 na época, eu tinha, sei lá, 19, e aí ele começou a me dar muitos cursos de idioma, eu pedia, na época, como ele era idoso, ele me falava, ah, baixa, você consegue baixar uma música, um curso, baixa um curso de havaiano, um curso de um dialeto africano, aí eu baixava para ele, ele dava para ele, e em troca, ele me dava os cursos que eu pedia. No meio dessa babel toda, eu descobri o holandês, e aí eu comecei a gostar cada vez mais da língua, da literatura, de tudo, da música, eu adoro música holandesa, ficava traduzindo as letras, então, mais ou menos essa é a história, eu estou rindo muito, essa é a história de como eu aprendi a ler. Obrigado, Daniel. Eu queria fazer uma, só uma junção, porque no Brasil, também me perguntam muito de Flamengo, você fala Flamengo, holandês, porque nirlandês, holandês, aqui tem várias nomenclaturas para a mesma coisa, e Flamengo, é também a mesma coisa que o holandês, é a mesmíssima coisa, só que é falado na Bélgica, porque na Bélgica, a região holandesa da Bélgica é o Flandres, e aí eles dizem que ele fala Flamengo, mas é o holandês, é exatamente o holandês, a mesma coisa, e é mais ou menos como o português, daqui, por aqui, de Portugal, então, muda alguma coisinha, mas é por questões políticas, rolo de separatismo, ele usa nossa nomenclatura, Flamengo, em traduções, eu já vi vários tradutores colocaram no currículo, eu traduzo do Flamengo, é do holandês, é igualzinho você falar português daqui, português de Portugal, é a mesma coisa, tem, aí tem um rolo línguístico, aí eu vou falar assim, ah, não, não é a mesma língua, não, igualzinho português daqui, português de Portugal, tem um rolo, é a mesma língua, fica esse rolo, e na Holanda é a mesma coisa, é que tem a ver, assim, neerlandês, flamengo, eu só quis pegar a mesma, a mesma vibe, então, desculpa, ainda mais. Não, tá ótimo, até pra gente poder entender que existe uma outra designação também, essa da língua flamenga, né, que a gente não, é mais estranho ainda pra nós ouvir falar sobre essa língua em português. É, porque toda vez que a gente fala a palavra flamengo, lembra o time flamengo, aí fica flamengo, flamengo, eu já ouvi falar flamengo, não, não é flamengo, flamengo, eu tinha traduzido belga, né, e eu sempre falo que é belga, é um belga de língua holandesa, aí tem um rolo que eles vão querer meter o pau de mim, não, mas aí fala que é flamengo, não, mas não, eu digo que é holandês, mas é o que eu acho, a minha opinião, é igual de português daqui, português de Portugal, dá pra entender, dá pra entender, só que o sotaque é diferente, quando eu assisto a TV holandesa, o filme de holandeses, sempre tem um belga no meio, sempre, é incrível, e aí eu vejo na hora pelo sotaque, o sotaque é totalmente diferente, sotaque belga, eu acho horrível, é muito parecido com o alemão, o belga eu posso, eu tinha até separado, pra ver, porque é muito diferente, o sotaque belga é muito parecido com o alemão, é horrível, é muito alemão, e o holandês da Holândia tem o som, ele tem a sonoridade, que é, pra mim, é a graça do holandês, né, dá pra perceber, ele tem um cantado, um holandês, da Holanda, que não tem no da Bélgica, o Walter, o, é, o programa, tem a coordenação do Walter Carlos Costa, que também é um professor de holandês, e o Walter, eu sei que ele é mais ligado à Bélgica, né, mas a minha coisa é a Holanda, então sempre foi, né, você vê que, já tô a caráter aqui, né, a bandeirinha da Holanda, o brasão da Holanda, sempre foi a Holanda, porque depois a gente vai falar mais pra frente disso, né, a Bélgica é outra coisa, outra linha literária, outros temas, não que eu não goste, mas é a Holanda, é igualzinho a Holanda, igual tradutor de português na Holanda, ele, pedem pra ele traduzir literatura brasileira e literatura portuguesa, mas assim, ele vai ter uma preferência. Daniel, deixa eu aproveitar esse gancho pra te perguntar, então, o que é que fez você se apaixonar por essa língua, né, pela língua, e também quais os motivos que te levaram, então, a escolher especificamente a literatura holandesa, porque você tem como interesse das línguas e também comentando que existe a literatura belga, a literatura holandesa, a literatura flamenga, né, então, nesse sentido, eu queria saber o que que fez você se apaixonar por essa língua e escolher traduzir a literatura holandesa, no caso, da Holanda mesmo. Você pode comentar um pouquinho aqui pra gente? Tá. Eu peço desculpas porque eu falo muito, eu avisei todo mundo que eu falo muito. Da Holanda, eu sempre consigo, eu não sei direito o porquê, as pessoas me perguntam muito isso, por que a Holanda? Eu não sei, é o mesmo exemplo que eu dou de uma pessoa, por que você gosta de uma pessoa? Sei lá, eu sou apaixonado por essa pessoa, eu amo essa pessoa, tem alguma coisa a mais, algum sentimento a mais, que você não sabe direito o que, você sabe que é maior, mas você não sabe direito o que, eu adoro idiomas, né, que eu falei antes, eu amo, amo, é a grande paixão da minha vida, idiomas, eu sei muito de idiomas, e mesmo estudando tantos idiomas, é engraçado, a Holanda tem alguma coisa, alguma coisa que me atrai, que eu gosto muito, 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 a literatura holandesa é mais pesada, em geral ela é bem mais pesada, mas não tem exatamente um motivo, a música holandesa eu adoro, adoro, e as séries, eu tô assistindo cada vez mais as séries holandesas, filmes holandeses, né, agora eu descobri o, é, dois anos atrás, o, a VPN, aí eu tô comentando, acho que pelo VPN, não sei, e a literatura holandesa, da Bélgica, é que eu não me identifico tanto, a literatura belga eu acho que muito, é mais experimental, que a holandesa, e muita coisa de independência, e acho que da Holanda é mais, são dramas mais pessoais, mais familiares, é uma outra verdade, é uma outra, é outra coisa. Então, Daniel, puxando também na pergunta anterior, que a gente tava falando sobre essa questão do holandês, do nirlandês, Holanda, Bélgica, Flamengo, etc., a gente sabe que o holandês, ele é falado em outros locais, além da Holanda, como, por exemplo, a própria Bélgica, que a gente falou agora há pouco, e também o Suriname, né, são países onde esse idioma é oficial. Você sabe se as literaturas desses países também são traduzidas para o Brasil? Anos atrás, eu fiz um levantamento de tudo que a gente tem de língua holandesa no Brasil, isso foi publicado no blog Não Gosto de Plágio, da Denise Botman, aí esse ano eu fiz recentemente um levantamento de novo, tirei muita coisa, mudei, ficou bem diferente, então eu sei legal o que saiu, né. Saiu, do Suriname, saiu o Franco Martinez Arion, pela Record, uma antologia dos anos 90, quase que é dos anos 90, antologia do conto pan-americano, é uma coisa que eu sempre erro, eu sempre troco, o coração por Suriname, o Franco Martinez Arion é do coração, ele é o grande escritor curaçaleno, ele é o principal, e nessa antologia do conto pan-americano tem também uma mulher chamada Ellen Ombre, ela é do Suriname, ela é filha do Suriname, e eu traduzi um conto do Arion, saiu numa revista online chamada Translatio, o Júlio Monteiro, que é chefe do Departamento de Estudos de Tradução da UNB, ele traduziu o principal escritor do Suriname, da história do Suriname, chama Antoine de Combe, isso vai sair, vai sair o ano que vem, se não me engano, foi a última notícia que eu tive disso, eu indiquei o Júlio para uma editora, isso está em andamento, eu imagino que sai o ano que vem, o Antoine de Combe é o principal escritor negro de língua holandesa, ele faz uma coisa muito interessante de sair no Brasil, porque a Holanda tem uma coisa muito engraçada, que eles têm um cânone oficial de tudo, de tudo que você pode imaginar, eles incluem nesse cânone de arte, de política, de cultura em geral, e o Antoine de Combe foi incluído esse ano como o grande escritor negro de língua holandesa, e aí ele estourou imensamente, na Holanda ele é um mega bestéria, hiper, hiper, muito, ele está, sei lá, um ano na lista dos mais vendidos, e aí vai ser super legal que vai sair isso, né, isso muito em breve vai sair, e da Bélgica a gente tem alguma coisa, de clássicos a gente tem o William Nelson, aqui, esse aqui, que é um belga, eu traduzi um, chama Felix Timmermans, ele vai sair o ano que vem, não, esse ano, vai sair esse ano, vai sair em novembro, que é tipo um Edgar Allan Poe, e o Timmermans também tem um sobre a Bíblia de São Francisco, é sobre a Bíblia de São Francisco, saiu pelas vozes, uma tradução do alemão, mas são pouca coisa, tem muita coisa infantil Belga, bastante coisa infantil, acho que é só, muito basicamente, é só. Bom, é só e é bastante coisa, até, né, e, bom, a gente viu que no seu site você gosta de se dedicar à tradução de clássicos, que é bem interessante, né, essa predileção, e por que esses clássicos, por que você tem essa preferência de traduzir clássicos, e também, quais os principais desafios que você enfrenta no processo de tradução desses clássicos, como é que você lida com isso, porque a gente sabe que tem algumas mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo, né, com relação às línguas, e como é que você lida com essas diferenças? Quando eu fiz esse levantamento que eu acabei de falar, eu estava começando a me interessar ali pela tradução do holandês, eu até já tinha traduzido alguma coisa, dez anos atrás, e aí eu vi que a gente não tinha quase nada de clássicos, quase nada, e aí eu falei, bom, meu louco, recém-saí de universidade, eu falei, ah, vou apertar, vou começar, porque é uma coisa nova, isso também é uma das coisas que me atraíram para a Holanda específica, para a literatura holandesa em si, porque a gente não tem, né, porque eu sempre tive a mesma noção, é só você pensar assim, o Marçal Aquino, o Marçal Aquino, ele, a gente, nós, leitores brasileiros, sabemos que ele é totalmente influenciado pelo Rubem Ponseca, totalmente, beleza, mas na Holanda, o contemporâneo que sai no Brasil, a gente não sabe, quem foi a influência daquele cara, daquela mulher, a gente não sabe, o principal escritor holandês, que é conhecido hoje, né, que é esse carinha, Arnaud Krimer, que uma amiga minha traduziu, Maria Angelica Maran, ele é o principal escritor holandês hoje conhecido no Brasil, e aqui ele está solto, o pessoal adora e tal, beleza, mas assim, a gente, aqui a gente não sabe que ele tem as influências holandesas dele, então na Holanda todo mundo sabe, é o Willem, Willem Frederick Hermanns, é o Hermanns, é o Montatulli mesmo, o Havelar, é o Callendon, eu não tenho o Callendon, eu tenho o italiano, Callendon, não, Ana, todo mundo sabe as influências, aqui a gente não sabe, então a minha ideia de traduzir os clássicos é isso, é fazer a ponte, porque aí você consegue ter a noção de que, ah, você vê claramente a conexão do contemporâneo com o clássico, é mais ou menos o Milton Ratum, e o Milton Ratum sai na Holanda, e ele saiu na Holanda, beleza, aqui a gente consegue fazer a ligação com o Machado, a gente consegue fazer toda essa conexão, e com os holandeses aqui, não, a gente não tem essa, fica solto, e traduzir os clássicos, eu sofri muito, como, né, dificuldade, ah, sofri muito, porque uma coisa horrível do holandês, é que, diferentemente do inglês, teve muitas reformas ortográficas, a língua holandesa, isso é interno, porque cada escritor vai escrever de uma forma, então, eu traduzi o sobre o Luico Piedras, e traduziu o Emel, beleza, eles são contemporâneos, é como se fosse um Tolstói holandês, e um Dostoiévski holandês, eles são contemporâneos, só que eles escrevem, a reforma ortográfica que eles usam, são totalmente diferentes, e isso é um inferno de traduzir, isso é horrível, então, isso eu acho muito difícil de captar para o português, é horrível, isso eu tenho muita dificuldade, e outra coisa que eu também acho horrível, é o fato da colonização da Indonésia, agora eu vou entrar na colonização, os holandeses colonizaram a Indonésia, por 150 anos, quando eu falo colonização, parece uma coisa, ah, mas é antigo, não, não é antigo, uma vez eu falei para um editor isso, o editor não é antigo, eu falei, não, a colonização acabou em 1945, tem gente viva ainda, e isso é muito difícil de traduzir, porque a literatura holandesa, o Havler que eu traduzi, ele é todinho sobre a colonização, todo, tudo, e isso é muito difícil de traduzir, porque tem muita coisa de Indonésia, com língua indonésia, né, as tradições holandesas costumam ter um glossário, mas isso eu tenho que pesquisar muito, porque aí tem toda uma teoria de tradução, eu faço de um jeito, eu traduzo de um jeito isso que é controverso, pode ser que as pessoas gostem, pode ser que se não, se um holandês vira, ele com certeza vai meter o pau em mim, ele vai falar, não, e já aconteceu, por que que você fez assim, e tal, porque a gente não tem a teoria de tradução no Brasil, de teoria de tradução literária do holandês, então eu tenho que me engraçadinho, é uma coisa muito, muito difícil, isso é a coisa mais difícil, realmente, o resto, beleza, eu gosto muito de cotejar, né, eu tenho muitas traduções do mesmo livro, em inglês, em espanhol, em italiano, em francês, então eu sempre cotejo muito, eu demoro muito para traduzir, porque eu fico vendo, pesquisando, então... Bem, Daniel, já pensando também nessa, nas traduções dos clássicos, você está traduzindo do holandês para o português brasileiro, né, e aí é interessante também, é uma dúvida que nós temos, de saber como é que você avalia a recepção desses clássicos da literatura holandesa no Brasil, como é que é a saída deles, como é esse interesse sobre os livros, sobre essa literatura clássica, que, como nós falamos no início, é um pouco diferente do que nós estamos habituados a receber. Não tem muita recepção, né, porque a gente não tem os livros no Brasil, não tem a tradução. Eu traduzi muita coisa, mas vai sair. Então, uma coisa que eu acho engraçada, a Anne Franco, por exemplo, eu acho que é a mais famosa de todas no Brasil, só que não tem, ela não tem, ela tem muita recepção, né, mas as pessoas não associam ela à Holanda, associam-me à guerra, à Alemanha, não pensa que ela escreveu em holandês. Então, de clássicos de ficção mesmo, a gente não tem muita recepção. Tem as cartas do Van Gogh, né, em holandês é Van Gogh a pronúncia, agora eu vou falar Van Gogh. Tem as cartas, eu sei que tem dissertações de mestrado, tem várias coisas, mas a gente ainda não tem uma super tradução, uma super edição das cartas do Van Gogh, né. A LPM fez uma, eu até tenho, né, mas vai sair, eu sei que vai sair, é uma tradução em francês. O Van Gogh escreveu meio em holandês, meio em inglês, meio em holandês, meio em francês, e vai sair, eu sei que vai sair uma edição muito boa, que vai ser do francês e do holandês, não fui eu que fiz a tradução, mas da recepção mesmo não tem, por exemplo, eu traduzi o Havla, que é o principal livro da história da Holanda, seria equivalente aos Sertões, na Holanda é acompanhado a Don Quixote. saiu uma resenha na Folha, só, não tem muita recepção. Então, de público, eu fiz um barco, eu organizei um barco holandês na Flip, e de público eu vejo a recepção. Aí vende, no meu barco holandês ali, o livro mais vendido foi a antologia que eu traduzi, de conto holandês, e depois o segundo foi uma venda interrompida, da Maria Angela de Marantz traduziu, e o terceiro foi o Havla. Aí sim tem público. A venda, venda tem, mas não recepção, assim, eu não vi, dos clássicos não, dos contemporâneos ainda tem. O Klinberg que eu mostrei, o Klinberg, ele é o que mais tem recepção. Ele tem bastante coisa, tem muita coisa na imprensa, mas dos clássicos, classicão mesmo, o Klinberg tá vivo, ele deve ter uns 50 anos agora. Mas de clássico, classicão, não vi nenhuma recepção grande, crítica, não? Nenhuma. Obrigado, Daniel. Aproveitando, agora há pouco você comentou em uma resposta sobre questões relacionadas com, quando nós te questionamos sobre as dificuldades que você tinha para traduzir os clássicos, como é que acontecia isso com relação à mudança na língua. Aí você comentou algumas coisas sobre a teoria da tradução, que não tem muitas teorias que falharam com descrição, aplicadas holandês, português, nesse sentido. E essa é uma pergunta que a gente sempre faz nesse programa de entrevistas, porque a nossa audiência, como a maioria das pessoas que nos assistem, elas são tradutoras, envolvidas com a tradução, pesquisadores de tradução, a gente sempre gosta de saber qual é o ponto de vista do tradutor com relação a uma teoria de tradução. E aí a nossa pergunta para você agora, se você considera que a teoria da tradução pode colaborar com a prática tradutória, quando o objetivo é uma publicação editorial, uma publicação de um livro para ser comercializado. E aí, a partir disso, a gente também gostaria de saber quais são ou qual é os seus livros históricos de cabeceira, a gente poderia chamar assim. É engraçado, porque eu sou formado em tradução, estudos de tradução pela 9 de julho. E é engraçado que eu não gosto tanto da teoria. Fazendo a graduação, eu percebi que o meu negócio é a tradução, é o dia a dia da tradução. É o que eu mais gosto, sentar e ficar traduzindo. Eu fico com fone de ouvido o dia inteiro, ouvindo música, eu gosto muito de ouvir. E eu tenho problema de audição, eu sou quase, não surdo, mas uso aparelho de audição. E mesmo assim, eu fico com fone de ouvido inteiro, ouvindo música, traduzindo, porque eu não consigo traduzir sem ouvir música. E o que eu mais gosto mesmo é de fazer. O dia a dia. Eu concordo com o Paulo, eu li uma entrevista do Paulo, ele falando que é legal saber as teorias e tal. É super legal saber. Mas, na hora de fazer, faça o seu. Veja um pouco de cada um, e aí você faz do seu jeito. Você escolhe um pouco. E no meu caso, tem um agravante, porque a gente não tem de holandês nada no Brasil. Porque eu posso aplicar um pouco um pouco no holandês, na tradução do holandês. Mas não tanto, porque a gente não tem. Então, eu consigo ver alguma coisinha em inglês, de teoria de tradução de literatura holandesa, um pouco só. Mas foi o que eu falei na resposta anterior. isso da Indonésia. Isso é um rolo desgraçado. Isso tem muita controvérsia. Porque, vou dar um outro exemplo. Vai sair agora uma tradução minha, até o fim do ano, da Hela Haast, que é a principal escritora holandesa do século XX. E é tudo de Indonésia, é tudo sobre a colonização. E o título do livro é Uru. O que dá pra ver? Uru. Todo O-E-R. Todo O-E em holandês é U. O som. Então, é Uru. Só que se eu deixar Oro... Eu não consigo nem falar isso. O-E-R-O-E-G. Ninguém vai entender. No Brasil, todo mundo vai achar que é assim e não é assim. Porque esse nome é Indonésia. Então, eu deixei como U-R. U-G na tradução. Eu estou dando um exemplo, porque o livro inteiro é assim. O Havrela também é assim. O livro inteiro é assim. Os holandeses holandesam as palavras Indonésias. Então, eu tive que passar tudo por Indonésia. Eu estudei um pouco de Indonésia. Porque não tem como. Não sabia. Tive que estudar. E aí, isso é uma teoria. Isso é muito controvérsia. No meio. Esse livro, em português, vai chamar O Amigo Perdido. E ele tem duas traduções para o inglês. E as traduções são totalmente diferentes. Os nomes. Então, uma deixou... Assim, Oro... Não consigo nem falar. O-E-R-O-E-G. E outra deixou Uru. Uru. Como eu deixei. Então, são duas traduções totalmente diferentes. Não tem nada a ver. Aí, isso já é uma controvérsia. Porque o... Alguns teóricos vão falar assim. Olha, eu já li ensaios, assim, em inglês. Não. Os holandeses fizeram... Assim é como se falava na época. Os holandeses falavam dessa forma na época. Essa é a grafia da época. Aí, outros falam. Não. Mas não dá para entender. Mas um estrangeiro para o holandês. Beleza. Para a gente, a gente não tem. Então, e no caso do português, tem uma coisa engraçada. Porque o indonésio, ele é... Ele também tem uma raiz portuguesa. Porque os portugueses também colonizaram a Indonésia. Em um período. Então, isso entrou na língua indonésia. Então, tem algumas palavras de português na Indonésia. O som do indonésio é um pouco parecido. É mais parecido com o português do que com o holandês. Então, só isso. Só isso já é uma super controvérsia no meio. Então, eu tenho que... Como eu sou o primeiro a fazer esse tipo de coisa. É um saco. Para mim, é um porre. Porque eu tenho que dar a cara para bater. Porque eu sou o primeiro a fazer isso. Então, aí eu já recebi a palavra dos holandeses assim, né? Tradutores de português na Holanda. Tradutores naturalizados. Brasil, naturalizados no holandês. Não, mas você traduzir errado. Não é assim, não. Só que isso é uma teoria. Isso é uma coisa. Porque isso é uma coisa que... Em tradução... É totalmente o que eu acho. Eu sou muito... Não existe tradução perfeita. Cada um... É só uma... Uma das coisas que eu mais gostei de... Que eu vejo estudando esse idioma é isso, né? Não tem tradução certa. Cada um faz do seu jeito. Cada um enxerga aquele texto de um jeito. E aí... Dá o seu melhor ali, né? Se essa pessoa que me criticou, por exemplo. Beleza. Fala a sua tradução. Pública a sua versão. Porque essa é a graça, né? A gente tem o Ulisses, o Joyce. Tem várias versões. Beleza. Cada um é um. Cada um é um. Uma coisa que eu não gosto da Holanda. Da teoria de tradução da Holanda em geral. E é uma coisa cultural. Só para a gente agora. Depois de mais de 10 anos que eu estarei vindo, né? Eu tenho uma questão cultural muito forte na Europa e na Holanda. De... O melhor. Eles querem sempre o melhor. Então, se você é bom, bom não é o suficiente. Eu estava assistindo um documentário sobre a Lego. A Lego dinamarquês. E eu fiquei tão chocado quando eu soube isso. O lema da Lego. O lema. Eles falam para as crianças isso. Bom não é o bastante. Bom não é o suficiente. Esse é o lema da Lego. Aí eu falei... Esse é o lema porque... Então, de tradução, eles são sempre assim. Não. Esse não é o melhor. Isso não... Tem que ser o melhor do melhor do melhor. É sempre assim. É uma coisa muito cultural. Na Europa e na Holanda também. Na França, por exemplo. As escolas francesas. A nota lá é diferente. Lá é 20 a nota. Nota de escola. Não é 10. É nota 20. Os alunos nunca recebem 20. Mas nunca. Ele pode ter acertado todas as questões de uma prova. Ele vai receber 17, 18. Ele nunca vai receber 20. Então, isso é uma coisa da teoria... Eu poderia ficar... Isso é uma coisa que eu acho tão irritada. Eu poderia ficar falando assim... Horas disso. Porque é uma coisa que eu totalmente não concordo com o João Lander. Eu sei que eu me enrolei, que eu me ensinei tudo, me esturei um pouco. Mas é mais ou menos isso. Porque eu vou ficar falando disso. Vai horas. Vai horas. Daniel. Mas foi ótimo. Porque já entra agora também um pouco na próxima pergunta que a gente tinha preparado aqui para trazer para você. Que era justamente... Você comentou muito ali sobre as mudanças, as escolhas tradutórias que você costuma fazer, né? Como você acaba sobrepondo isso às questões de teoria. E essa própria questão de você ter optado por buscar na língua indonésia. Não é que era a palavra. Porque se traduzisse dessa forma, se mantivesse dessa forma, porque não era uma palavra holandesa, né? Como o próprio exemplo do título que você mencionou. Aí a nossa pergunta é se você tem o costume, né? Ou se você discute dúvidas ou até mesmo escolhas tradutórias que você tem ou acaba vindo a ter, né? Conforme for traduzindo. Com outros tradutores, com outras tradutoras. E também se você considera essa prática, né? De compartilhar escolhas, compartilhar dúvidas com outros profissionais da tradução. Então, se você considera isso como sendo algo importante, né? Para o ofício traduzir. Eu acho legal. Eu não tenho o costume de falar. Porque eu até gostaria muito. Mas eu acho que o meio holandês é muito... É muito não amigo. Eu tenho amigos tradutores brasileiros, né? A Maria... Eu falei várias vezes. A Maria Jorge Maranjo, o Flávio Quintalha, o Walter, o Walter Calfossa, o Júlio Monteiro. Eu tenho alguns. Mas eu não gosto tanto de perguntar para eles porque... Primeiro, para não encher o sapo, né? Eu estou no mundo muito mais ocupado do que eu. E também porque tem uma galera na Holanda que não incentiva. Isso que eu estava falando na parte anterior. Eles não incentivam isso. Essa... Essa amizade, né? Eu vejo isso. Eu fiz a graduação de Russo quase completa como ouvinte na USP. E eu vejo bem isso. Eu tenho muitos amigos tradutores de Russo. E eles são muitos amigos. Eu vejo bem isso. Eles têm muita interação, essa coisa. E eu não tenho. Eu não consigo ter essa interação. Eu prefiro traduzir... Contagiando. Eu tenho muitos livros em várias línguas. Então, eu cortejo sempre. Eu prefiro fazer assim do que ficar perguntando. Eu já perguntei, por exemplo, eu traduzi o caráter do Bordeaux, que vai sair o ano que vem. Tem muita coisa de advocacia. Muita coisa de jurídica. Aí, ali, eu perguntei para um amigo meu, que é advogado. Aí, eu perguntei... Ali, eu enchi o saco dele. Ah, como é que é isso? Como é que é isso? É assim na Holanda? E ele sabia como que eram as leis na Holanda. Aí, beleza. Mas, se não... Eu sempre prefiro cotejar. Cotejar. É o meu método. E como são clássicos, todos são clássicos, eu estou ferrado. Se eu não souber, eu não tenho para quem perguntar. Eu queria suprir isso um pouco. Acho que quando eu for... Eu nunca fui na Holanda. Por incrível que pareça, eu não fui. Era para ter ido esse ano. Eu não fui por causa do corona, né? Mas, vou o ano que vem. E aí, lá, eu quero fazer isso. Eu quero ver se eu consigo fazer umas amizades pessoalmente. Porque pessoalmente é outra coisa. E aí, eu tinha que perguntar, ver se eu consigo mais coisas. Então, eu estou muito sozinho aqui. Esse é o meu problema. Eu estou muito sozinho. Na linha de você, que você vinha falando sobre as traduções, você mencionou que você vai... A tradução de um texto de uma autora holandesa. E aí, nós sabemos que você tem várias publicações previstas para esse ano e para o próximo ano, 2022. E aí, nós queríamos saber se, dentre essas publicações, há a tradução de alguma autora mulher. Se você pode citar o nome de autoras que escrevam em holandês, neerlandês. E se você tem algum plano de traduzir essas mulheres. No Brasil, por enquanto, a gente tem a Ana Frank. A Ana Frank tem várias traduções. A Ana Frank, na Holanda, não é considerada uma escritora. Ela é uma diarista. E é um documento histórico. Assim que eles vêm a Ana Frank. Um documento histórico. De ficção. O que a gente tem publicado hoje no Brasil é a Connie Palmer. Connie Palmer saiu pela 34, uma tradução do holandês. Ela é super famosa. Saiu uns 20 anos atrás da ficção. Ela é hiper famosa, Connie Palmer. E fez muito. Ela está velhinha hoje. Ela deve ter uns 60 anos. Só que ela é uma feminista super descolada. Ela tem essa carinha até hoje. Super descolada. Eu traduzi a Hala Hassa, que eu falei. É a principal escritora holandesa do século XX. Ela é a mulher holanda. E ela não vai falar de feminismo. É engraçado que a obra dela é toda de romances históricos. Então, ela vai falar. O que eu traduzi é sobre a colonização da Indonésia. Mas ela tem outros. Vou mostrar um pouco. Tem o espanhol. Vou acabar com a minha estante aqui. E esse. E ela tem a parte de colonização da... Aqui, a relácia. Ela tem... A obra dela é toda dividida. Então, tem a parte da colonização da Indonésia. Tem a parte que é sobre a França medieval. Sobre a Renascença italiana. Tudo romances históricos. Essa coisa da Hassa. Os romances históricos. E ela é a grande escritora da história do século XX na Holanda. Eu traduzi o pequenininho. Esse aqui. Que vai chamar... Porque eu chamo Amigo Perdido. Eu traduzi também uma... Eu traduzi o que está no ponto holandeses. Uma escritora chamada Kari Van Bruchan. Ela é a Virginia Woolf, da Holanda. É a única mulher que está nessa antologia. Vai sair um outro volume da antologia. Ou ano que vem. Ou no outro. E aí, ali tem muitas mulheres. Ali eu selecionei umas... Uns 15. Uns 12 mulheres. O segundo volume da antologia é de... Aqui acaba em 1939. É de 1947 até hoje. Aí ali tem várias mulheres. Mas ali eu selecionei muitas. E da Kari Van Bruchan vai sair... Um romance que eu traduzi. Chamado Eva. Que é muito parecido com a Virginia Woolf. Ela é a Virginia Woolf da Holanda. A Kari Van Bruchan. Ela foi contemporânea da Virginia Woolf. Eu não sei por que que ela não é badalada fora. Ela foi traduzida para o inglês recentemente. Tipo, o ano retrasado. Foi a primeira tradução dela para o inglês. E... Recentemente, o que mais tem saído no exterior... Eu acompanho muito o que sai de literatura holandesa. Em inglês, espanhol, italiano. Eu acompanho muito as traduções. E tem saído muitas mulheres. É o que mais tem sido traduzido. Eu tenho planos de traduzir uma escritora. Ela se chama Hachar Peiters. É uma... Ela deve ter uns 40 anos agora. Eu vou contar essa história porque vale muito a pena. Vocês vão ficar apasmos. Ela escreveu um livro chamado Malva. Que é a história da filha do Neruda. É a história verdadeira. O Neruda teve uma... O Pablo Neruda. Ele teve só uma única filha. Ela era holandesa. Ele... A mãe era belga. Do Flamengo. E... Ela nasceu com... Hidrocefalia. A filhinha do Neruda. E o Neruda foi super sacana. Porque ele abandonou elas. Essa criança, ela se chamava Malva. Ela morreu quando tinha oito anos, sete anos. E ele já superfumou. Eles já pavam no Neruda. Superfumou. Com grana. Ele abandonou elas na Europa. E elas... Elas passaram fome. Ficaram super pobres. E a criança morreu. Morreu. Bebê. Criança mesmo. E aí... Essa história tá... É verdadeira. Tudo que eu tô falando é verdadeira. Se vocês pesquisarem Malva Neruda no Google. Se vocês terem uma Googleada, vocês vão ver isso. Vão ver a foto da menina. É tudo verdade. E essa escritora holandesa, a Carpenters, ela escreveu um romance chamado Malva, contando tudo isso que eu tô falando. E aí bombou muito esse livro. Ele escreveu há alguns anos atrás. Foi muito sucesso. Esse livro eu tenho muita vontade de traduzir. Eu acho que daqui a pouco vai ser um dos meus próximos pré-traduzir. Tem muita coisa pra sair. Eu tenho muitos... Eu tenho acordo com duas editoras. A Rua do Sabão e a Martelo. A Martelo e a... Não, com três. E a Oborô. Com a Martelo, tem quatro livros. Que vão sair. Eu já entreguei, já traduzi, já entreguei, já recebi. Eu tô esperando sair. Esse é um problema. Esse é um drama do tradutor. Esse é um dos grandes... Coisas ruins. Fica anos. As traduções ficam anos paradas nas editoras. E aí é um saco porque você não pode fazer nada, né? Quando você assina o contrato, recebe, não dá pra fazer nada. Em muitos casos, é até melhor nem receber, mas ver o livro publicado. Porque senão ele fica lá parado, né? Porque pra editora você é só mais um. E eu tenho alguns casos assim, né? Tá lá. No Martelo eu tenho o Eva, da Carpenter Brickham, que é a Regina Wolframanda. Vai sair. Imagina o que você tem. Eu traduzi uma peça. Ah, isso é uma coisa também que eu tenho que falar. A gente não tem peças holandesas no Brasil. Teatro, né? Eu traduzi a principal peça holandesa do século XX. Se chama Esfera da Benção. do Hermann Heyermanns. É a peça mais encenada. Tem quatro filmes, quatro adaptações de filmes. Tem ópera. Eu vi o trailer dessa ópera. Saiu uns três anos atrás a ópera. É tipo o Pré ou o Ibsen. Mais ou menos nessa linha. Com o Martelo também. Tem o Ramko Kamper, que é um autor vivo. Ele deve ter noventa anos hoje. Eu traduzi um livro chamado A Vida Boa. Com vários óculos mesmo. Boa. Esse livro também foi engraçado traduzir, porque ele brinca muito com a língua holandesa. Aí também, como diria a minha mãe, foi punk. Traduzi. Porque eu tive que... Ali eu tive que subir como... O garlinho deu falar isso, né? Eu tive que pegar um banquinho. O que é que é o garlinho, né? Tente pegar um banquinho e tentar subir para chegar na altura do autor. Porque o Kamper brinca muito com a língua holandesa. Ele faz vários jogos. Esse livro foi super engraçado. É um dos poucos livros bem divertidos. Ele é muito engraçado. E eu traduzi já. Já está entregue. Eu já que vi. Vai sair em algum momento. E eu traduzi também um ensaio. Tudo que eu estou falando é para Martelo. Um ensaio político chamado Nacional Socialismo como Doutrina do Rancor. Do Melhor Ter Brac. Que é tipo um... Ele é o criador do modernismo da Holanda. É tipo um Oswald Andrade, um Mario Andrade. Porque eles estavam vendo que ia ter a ascensão do nazismo, né? E aí ele vai falando tudo contra. É um livro maravilhoso. Quando eu fui traduzir, né? Eu vi o Brasil de hoje. Muita coisa ali, né? O livro é de... Trinta... Eu vi hoje o Brasil de hoje. Esses quatro têm que sair pela Martelo. Pela Rua do Sabão. Não, eu vou falar da Uborô. Tem da Uborô. Eu tenho um acordo com eles. A gente tem dez livros para sair. Eu já entreguei o Félix Timmermans, que é um belga. Que é parecido com o Edgar Allan Poe. Muito parecido. Ele tem um livro de contos. Vai ser o primeiro livro de contos de um autor de língua holandesa. A sair do Brasil. A gente não, por incrível que pareça. A gente só tinha essa antologia aqui que eu organizei. De contos. Mas, do resto, a gente não tem nenhum livro de contos de um autor de língua holandesa. Um livro só de... Que todos os contos sejam escritos por uma única pessoa. A gente não tem isso no Brasil. E aí, vai sair agora... Não tem publicado, né? Eu já traduzi. Agora, eu falei com o Scrimmermans, que é de terror. Muito parecido com o Paul. Tem um conto que me lembra muito Corona. Porque é uma peste. Esse conto, eu acho que esse conto, você já disse, é uma peste que vai arrasando com o mundo. O coveiro, ele fica cavando 500 covards. Ele está esperando a vez dele. Quando vai chegar a vez dele? E esse conto foi escrito 100 anos atrás. Então... Vai sair o tema, mas agora... Eu estou traduzindo, nesse momento, um cara chamado Bill Campo. Eu tenho esse nome italiano, mas ele é um escritor holandês. É um escritor de fantasia. Ele é uma mistura do Bulgakov, do Mestre Margarida, com o Philip K. Eu estou traduzindo um conto agora que está me lembrando muito, o Minority Report e o Brilhão de Uma Mente Sem Embrança, o filme de Jim Carrey. É exatamente isso. É muito parecido. É um escritor dos anos 30, 40. Eu até pesquisei. É tão parecido com o Minority Report, o conto que eu estou traduzindo. Eu falei, nossa, vou ver a data. Ele foi escrito uns quatro anos antes, do Philip K. É um cara muito maravilhoso, o Bill Campo. Essa antologia vai ser o ano que vem. É só do Bill Campo. Pela Uboro. Com a Uboro tem 10 livros acertados. A ideia é que seja mais ou menos um livro por ano. Aí ali vai ter belga, vai ter holandeses. Dentro dessa linha de terror, ficção científica, fantasia. Mas o principal, para mim, é o da Rua do Sabão. Porque da Rua do Sabão, que é o que vai sair, o pequenininho que eu falei, da Rela Raça, que é a principal escritora do livro, vai sair agora, mês que vem. O livro já está pronto, já está todo diagramado. Ele já está super, super prontinho para ser publicado. Eu acredito que, em questão de meses, até o fundo do ano, sai a raça, vai sair o caráter do bolo. Era para o caráter de holandês. Era para ele ter saído esse ano, mas acabou adiando, vai sair para o ano que vem. E com a Rua do Sabão, para mim, é a cereja do bolo. Porque eles querem fazer quatro livros por ano. Então, eu tenho muita coisa. Eu já fiz a grade para os próximos cinco anos. Aí, para mim, vai ser muito trabalho. É como se eu traduzisse só para eles. Porque vai ser Pauleira, a Rua do Sabão e o Borô. Vou ficar no meio, vou ficar revisando. E aí, semana passada, a gente já começou a falar dos livros para comprar para o ano que vem, comprar os direitos. Então, tem muita coisa. E eu garanto que vão sair os clássicos. Os clássicos eu vou misturar. A maioria vai ser clássico. Mas vai ter alguns contemporâneos como esse Malva que eu falei. Que era a filha do Neruda que eu queria muito traduzir esse livro. Porque eu acho que esse livro vai ter muita repercussão no Brasil. Porque o Neruda foi hiper satana. De ter abandonado a filha com hidrocefalia. E tem mais coisas. Eu quero falar de várias mulheres ali também. Já organizei. Está uma grade bem grande. Eu não pude... Eu não posso divulgar. Porque ainda está a direita autora. Uma coisa que eu aprendi como tradutor é o silêncio. Eu até já falei demais aqui na nossa entrevista. Eu nem poderia ter falado tanto. Porque é muito importante isso. O silêncio no mercado editorial. Eu não sabia quando eu comecei. Eu falava muito. E eu não sabia. Porque vocês estão vendo que eu falo bastante. Eu falava muito sem pensar. E me trouxe consequências muito sérias. Então, eu... Tendo que eu ainda não aprendi. Eu estou tentando aprender. Não aprendi porque eu falei mais aqui. Mas, se eu falar quais são, é melhor não falar. E tem que sair a antologia. O que eu falei. Segundo o volume da antologia. Já está pronto. São 30 autores. Eu queria incluir mais uma pessoa para ser... Um conto que saiu este ano. Então, seria de 1947 até 2021. Então, é muita coisa. E eu traduzi com o Rubens Sinali. Que é o parceiro de tradução. Porque ele fez a... Comigo é a antologia da poesia. A gente fez uma antologia do Flauhoff. O Flauhoff é o Fernando Pessoa da Holanda. É o Rambô da Holanda. Ele é o principal poeta do século XX na Holanda. Eu já traduzi a minha parte. Eu já entreguei para o Rubens. O Rubens tem que ver isso. Só que o Rubens... Ele é muito ocupado que eu. Ele tem um ou dois filhos pequenininhos. De bebê. Então, assim... Ele não tem tempo para nada. Então, ele tem que me entregar a parte dele. E aí, a gente vai rever e tal. E isso também vai sair. Em algum momento. De cabeça, é isso. É isso. É isso. Tem muito mais coisas. Porque, realmente... Agora, a minha vida vai ficar uma loucura. Porque a Rua do Sabão quer que lance muito. Já são quatro. Para mim, é muito. Eu que tenho o costume de traduzir aos poucos. Não traduzo rápido. Então, para mim, realmente, vai ser Paulera. Mas... É o que eu gosto de fazer. É o que eu mais gosto de fazer. É a tradução. Então... Então, beleza. Até que, enfim. Porque isso é uma coisa muito difícil. De Holanda. Alguma editora que tope isso. Eu bati na porta de tantas... Tantas editoras. Não sei se era. Não, para que você tenha uma ideia. Eu fui na Cossack. A Cossack só fechou. Já era. Eu fui muito... As editoras... Olha... Eu parecia um evangélico. O mormon. Você quer um livro holandês? Porque eu fazia isso mesmo. Então, eu fui... Agora que eu corro, não dá, né? Mas eu fui... Eu moro em São Paulo. Então, eu ia pessoalmente nas editoras. Encher o saco dos editores. Não sei se você quer. Tá. Aí eu emprestava. Por isso também que eu gosto de ter livros... Em inglês, espanhol, em francês. Porque eu empresto os livros para os editores. Tipo, a Todavia. Todavia. Tá com uns cinco livros meus. Até hoje. Eles não me devolveram até hoje. Tá lá. Aí, tipo, antes do corona. Assim, tá lá até hoje. Eles não me devolveram. Então, eu gosto muito de fazer isso. Essa peregrinação, né? Então... E agora, eu consegui terminar. Tá bem, sim. Aparentemente, terminou a minha peregrinação. Porque eu achei a editora que vai me bancar, né? Que precisa disso, né? Eu falei isso para a Denise Bottmann uma vez, né? A gente precisa ter algum louco. Tem que surgir um louco que queira traduzir isso e misturar, por exemplo. A gente não tem, até hoje, literatura indie, escrita em indie. A gente não tem. Se você pensar em índia, a gente tem... No inglês, a gente tem um Simon Rusk. Mas assim, o Simon Rusk não é inglês. Ele não é índio. Ele é inglês. Mas escrita em índia, a gente não tem. Eu estudei um pouco dos índios. Tive que comprar livros da índia. Me torcer, né? E assim, no dia que sair algumas coisinhas da índia, meu, eu vou dar polinha. Eu vou começar a dar polinha. Mas tem que surgir um louco. É isso que eu estava falando para a Denise Bottmann outra vez. Tem que surgir alguém. É alguém que começa a traduzir. Boris Schneider, por exemplo. Ele foi assim. Ele surge, ele começa a traduzir e bate na porta dos editoros. Tentar vender. É assim, de um índio, eu também falei assim. Paulo Schiller. Tentar bater na porta dos editoros. Eu já fiz isso. Quando eu comecei a minha carreira, no primeiro ano da minha carreira, eu lembro disso. Eu fiquei esperando. Mandei e-mails, fiquei esperando as respostas. Se ficar esperando, os editoros nunca respondem. É você que tem que correr atrás. É você que tem que fazer tudo. Se não, não dá. Desculpa, eu falei muito. São dicas valiosas. Eu acredito na questão do silêncio ali. Até para a nossa audiência, para o nosso público aqui, que queira, tenha interesse em seguir com a carreira de tradutor literário, tradução editorial. E já tem essas dicas aqui, depois, quando voltar ao presencial, para bater na porta da editora. não desistir. Uma hora a gente ficava tendo esse retorno. Como o Daniel aqui deu um exemplo vivo de que tentou, não desistiu e agora está com um volume aí por cinco, dez anos de tradução garantidas como um editor contratado da casa. Isso é muito, muito importante, Daniel. É, então. Tem que surgir alguém disso. De línguas diferentes. Porque a gente fica nesse anglo-saxão e não sai. Não é assim. Não é assim. Tem tanta coisa. O que eu já falei, é uma das coisas que eu mais gosto de estudar os idiomas, né? Eu vejo que tem tanta coisa no mundo. O mundo tem 130 países. É muita coisa. Tem muitas línguas. É a graça, né? É a graça de conhecer outras pessoas, outras culturas. Tem gente que pensa diferente da gente. E aí você entende. Muita coisa. É maravilha. É a bibliodiversidade, né? É isso que precisa. É. A gente gostaria muito de agradecer por toda a sua insistência em ter corrido atrás das editoras. A sua insistência em buscar aprender línguas diferentes e trazer materiais que tragam outras perspectivas, outros olhares. É sempre muito bem-vindo, né? E ainda que a literatura holandesa ainda não esteja bem sedimentada no mercado brasileiro, a gente sabe que só de existir já abre a oportunidade, né? E por fim, para encerrar, a gente gostaria de te agradecer muito por essa conversa. Foi muito agradável ouvir um pouco mais de você, da sua trajetória como tradutor e também sobre a sua opinião sobre alguns assuntos, né? Muito obrigada, Daniela. Eu que agradeço. Obrigado por me aguentarem. Obrigado por me aguentarem. Porque eu falo muito... É a coisa que eu mais amo na minha vida. A literatura holandesa. É a Holanda... É isso. Eu vivo para isso. Eu já falei para os holandeses isso, né? É o que eu mais gosto de fazer. É traduzir. Então, assim... Eu ficaria falando disso por horas. Então, obrigado. Obrigado por me aguentar. Eu, eu, eu... eu, 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 eu... e não leia de uma coisa mais fácil de ver. Ou de outra coisa. Não é que eu não escrevi para uma roma, mas eu não vou deixar de vermelho, mas eu vou deixar de vermelho porque eu sou um problema. Por 13 anos, eu me perguntava para a sua vida, quando eu estava sobre a relação à roma, Eu vou me dizer que isso é uma forma que não acontece e não pode acontecer, e isso não pode acontecer. Quando eu me lembrei com o café, eu vou em torno de Lauriergracht número 37. Mas em princípio, em princípio, é uma pessoa que o café vende, em princípio, 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 em princípio. Eu digo também que hice De tigre de tigre met zo'n inflata gewoonleg slecht weggkoma. Eu sou 43 anos, bezocht de 40 anos de buurt, e eu posso fora de dagtra, se me tira um o que não existe. Eu tenho visto algo em havendo valla. E como eu, quando a causa de oorzação, não é de meu costume escrever romances ou coisas afim Mas faz algum tempo que resolvi comprar um maço extra de papel e começar a obra que tens em mãos. Caro leitura. E que tens de ler se fores corretor de café ou se fores qualquer outra coisa. Não só nunca escrevi algo que se assemelhe a um romance, como nunca li coisa do tipo, pois sou um homem de negócios. Há anos me pergunto para que servem tais coisas. E fico espantado com a desfacatez com que um poeta ou romancista ousa encontrar uma lorota que nunca aconteceu. E que, em geral, nunca poderia acontecer. Se eu, em meu trabalho, sou corretor de café e moro na Laurier Gratty, número 37. Afirmar-se a um diretor, diretor é alguém que vende café. Algo de que apenas uma pequena parte fosse mentira, mas que o principal assunto de poemas e romances, ele se transferiria no mesmo instante para Bussernik e Waterman. Estes também são corretores de café, mas não precisa saber o endereço deles. Então, cuide em não escrever romances ou afirmar coisas falsas. Sempre notei, também, que as pessoas ocupadas com isso quase sempre acabam se dando mal. Tenho 43 anos e estou no ramo há 20 anos. A cada dia, tenho mais experiência. Se alguém pedir provas disso, se alguém pedisse provas disso. Já vi várias firmas desmoronarem. E, em geral, quando procuro um motivo, me dou conta de que eles devem ter tomado a maior parte do percurso errado quando ainda eram novas. Obrigado. Obrigado. É muito legal, porque quando eu morrer, se tiver obtuário, se falarem de mim, vai ser a primeira coisa que vão falar. Ah, tradutor de uma fábula. Porque é o principal livro da história da Holanda. Quando me pediram para selecionar um trecho, eu falei, ah, vamos fazer esse, porque esse é o começo mais famoso da literatura holandesa. Eu sei quase cor, isso aqui. Excelente escolha. E todo mundo que estuda literatura holandesa sabe essa primeira frase de cor. Todo mundo. Excelente escolha. Então, obrigado por ter lido, Tess. Imagina. Obrigada por ter lido para nós. Obrigada por ter lido, Tess.